E o vídeo de hoje tá muito legal, não é? Mas vocês sempre falam que é legal, tchau. Não, agora é sério mesmo. O vídeo de hoje tá muito legal, porque neste vídeo eu vou mostrar as facas mais insanas que vocês já viram, meu. E pra você não perder essas dicas, essas coisas legais, isso aí você tem que fazer, caramba. Não vai ficar vacilando aí, né, Antônio? Você tem que se inscrever aqui no canal, cara. Então se inscreve no canal e se inscreve no canal agora, cara. Porque ele é de graça. Ah, é mesmo, Tiago? Gente, é bem-vindo. Se inscreve aí no canal, caramba. É de graça. E, ó, gostou do vídeo? Dá um like. Assim você ajuda e fortalece esse tipo de conteúdo. Tiago, se você não gostar, não é? Eu não vou até. Dá um like, caramba. Porque assim você ajuda o canal a febre do aço. Tá vendo esse sino aí, ó? Ativa o sino também. Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse. Bom, então chega de conversa. Bora lá pra bancada que eu vou mostrar, meu. São várias facas. As facas mais insanas, mais inusitadas que vocês já viram. Então, chega mais aí, meu. Muito bem. Estou aqui, ó. E eu tenho três itens. Primeiro, eu vou mostrar de três em três. Porque é bastante coisa, viu, galera? Mas são itens inusitados, itens insanos aqui. Umas lâminas facas insanas, cara. Então podemos começar com esse daqui. Olha esse daqui que legal, cara. Babaína, nylon, com passador de cinto. E vem preso aqui, ó. Um mini cutelo. Olha que da hora esse treco aqui, cara. Um mini cutelo. Você tem até aquela pegada enforcada aqui. Isso aqui pra cortar alimento. Quando você tá lá no meio do mato ali, acampando, cara. Isso aqui é muito bom, viu? Nemo, cara. É pra você preparar ali, né? O alimento ali pra você cozinhar. Olha só. É full tang, cabos de madeira preso por pino. E tem essa parte aqui, ó. É embaixo o relevo. Você passa a mão. Não é desenho, não, tá? Você passa a mão. Parece mesmo que é forjado. Aquela parte martelada. Muito bacana. Bem diferente, né? E, ó, outra aqui, ó. Que eu também achei bem legal pra acompanhar. Por quê? Pela, cara, a construção aqui da faca, ó. Achei um acabamento muito bacana. A única coisa que eu não gostei é essa bainha. Essas bainhas aqui, galera, não são tão resistentes, não, tá? Elas costumam soltar aqui a costura. Não é frescura, não. Isso aqui é verdade mesmo. E a faca, ó. Tem aqui essa bainha em nylon, como eu falei pra vocês, que eu não gosto dela. Mas o que interessa tá aqui, ó. É a lâmina. Olha só que lâmina também diferente. Que lâmina insana. Ela também tem como se fosse aqui, ó. Ela é da marca Taui, tá? Ela é embaixo, relevo, você passa, olha aqui, ó. Que legal. Tem essa cava aqui, sangria. Pra fazer pipoca, né? Mas é pra você utilizar na cozinha, tá? Então, olha aqui, ó. Ela tem um gripe aqui em cima, que fixa bem até, que faz parte até do mosqueado próprio da faca. E uma espiga oculta, cabo de madeira. Não é de plástico, não, tá, ó. Deixa eu focar aqui melhor. É um cabo de madeira muito bonito, com aqui, ó, a guarda em metal, com um olhau pra caso você queira colocar aqui um paracord ou outro lineard. Faca bonitinha, viu, galera? Faca legal. Acho que vale a pena fazer uma bainha pra ela pra utilizar ali no mato, que é uma faca bem diferente também. E insana, bem inusitada, né? Tá aí, ó. Dois itens muito legais. Vamos partir pra um outro aqui, que também... Esse item aqui, galera, não adianta me perguntar, porque ele ficou um bom tempo no mercado. Depois não achou mais esse item aqui, não, ó. E quando eu falo da bainha, ó, é esse aqui, ó, tá vendo? Acontece isso aqui, ó. Mas se acontecer isso, e aqui dentro, tá, você vai ver essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Protege a... Não é que protege a faca, tá, verdade? Protege você da faca. Pra faca não sair aqui. Então é uma questão de segurança. Mas, bainha, tá vendo? Não é legal, não. E a faca, ó, dá uma olhada nessa faca aqui, que legal. Começa pelo cabo. O cabo aqui tem o rosto, né, daquele famoso palhaço lá, o Joker. E aqui em cima também tem um desenho. A lâmina é toda desenhada, tá, uma pintura, ó. E ela tem esse formato muito bacana, com esse olhar aqui em cima também. E dos dois lados, tá, é a pintura. É uma faca full-tangle. Não se acha mais, né? Não sei, deve achar, tá? Mas tinha vários desenhos diferentes, tá? Esse daqui calhou de vir pra mim neste desenho. Não fui nem eu que escolhi. Mas é bacana, né? É uma faca muito legal. Vamos para o próximo item aqui. Isso, ano. Essas facas diferentes, essas coisas, eu acho muito legal, cara. Olha, ó, quer ver, ó, tem dois exemplos de cabos aqui, ó, que são bem diferentes aqui, ó, bem insanos. Olha esse aqui, ó. Esse cabo, você olhando aqui, não parece muita coisa não, né? Olha aqui por cima, olha que cabo louco. Dá pra você segurar ele dos dois lados. E é uma faca bacana. Parece, né, full-tangle, mas não é. Ela tem uma espiga oculta e uma lâmina em drop, bonita nessa faixa. E essa daqui, ó, já lá tem uma guarda. Isso aqui é em metal, ó. Não é plástico, tá? É metal, isso aqui é em madeira e o pomo também aqui é em metal. Faca em aço inox. E o legal é esse olhar, ó, né? Que dá pra você fazer essas manobras aqui sem, né, ter o risco dela sair da sua mão. Afinal de contas, ó, é um anel. Ele fica preso aqui, você vai conseguir girar. Tanto faz pros dois lados. É claro, né? Tem que tomar cuidado pra manusear. Outra coisa aqui, ó, bem insana. Uma faca aqui diferente, insana. Essa daqui, ó, que eu mostrei esses dias aqui num vídeo. Que ela tem, não é só porque ela tem esse cabo aqui diferenciado. Que é um cabo que imita chifre de cervo, não. É que aqui no cabo é embutido. Não dá pra você arrancar isso aqui não, viu, galera? Antes que vocês perguntem. Aqui no cabo, ó, ó o que tem aqui, ó. Tem um isqueiro, cara, maçarico. Que recarrega. Você soltando o parafuso aqui. Tem um biquinho que você coloca o gás aqui e recarrega. Faca muito legal pro churrasco, acampamento. Bonita, né? E a lâmina também. Uma lâmina bem bonita em aço inox. Agora, quer ver uma faca, galera, que eu gosto dela pra caramba. E vocês vão entender porque que ela tá aqui de insana e inusitada. Essa faca aqui, dá uma olhada aqui. A bainha, ó, já tá bem desgasta aqui. Tá escrito aqui, ó, Bunk Knife. Olha a faca, ó. A faca, ela tem um cabo pequeno. Ela é full-tang mesmo. Eu já abri, soltei aqui os parafusos pra ver. Muito bacana. Olha a espessura do negócio aqui, ó. Tem essa cava aqui. E, ó, por que que ela é insana? Por que que ela é inusitada? Porque se você for olhar o formato da lâmina, ó. É o formato da lâmina parecido com as que tem. Das facas baionetas, ó. Que diferente. Só não tem essa parte aqui de cima. Então tem muita gente que gosta dessas facas aqui, mas odeia essa parte, ó. Então, olha aqui essa faca aqui. Que legal da Bunk. É uma faca, meu, muito bacana. Já essa daqui, ela tem essa parte, né. Que é pra, supostamente, encaixar na ponta do fuzil. Mas pra quem não gosta, tá aqui uma outra opção difícil de achar. Essa faca aqui, viu, galera. Essa daqui é outra também, que eu nunca mais vi. Ela é da marca Columbia. Olha aqui que legal, cara. O formato Siax, cara. Faca no formato Siax, com cabo e borracha. Espiga oculta. Vem até aqui, ó, também. É espiga, tá. Só que é por dentro, colado. Então, não é uma faca que você pode confiar 100%. Mas o formato dela, ó, deixa ela bem insana, cara. Olha que faca legal pra você usar ali no mato. Ah, usar no mato. Tem essa daqui, que eu também até deixei lá no site. Que é o Febre do Aço. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha aqui que legal. Ela não tem ponta. Tem essa parte aqui de cima, ó. Com a lâmina dos dois lados, viu, galera. Olha que faca legal. Não tem, então, não tem como você se machucar aqui de se furar, na verdade, desta parte. Mas ela corta. Tem um fio bom. E ela é full tag, ó. Ela até suja de barro aqui, que eu andei testando o negócio. Pra ver se era bom mesmo. Andei testando mesmo. Full tag, tem um olhar. Dá pra você trocar o cabo. É só você tirar esses parafusos. São parafusos torque. Agora, ó, duas facas que eu considero bem insanas também. Olha isso daqui, ó. Olha o formato que tem essa post dagger aqui, ó. Muito bacana. Ela é full tag, tá? Deixa eu tirar aqui da bainha. Essa bainha tem um passador de cinto também, feito em nylon, tá? Ela tem esse formato aqui, bem alargado da lâmina. E é claro, você segura aqui. Não é assim, tá, galera? A galera acha que segura assim a post dagger. Não é. É aqui, ó. É assim que você segura uma post dagger. Ela tem um formato bem bacana. Olha já esse formato aqui, que é multifuncional, costumo dizer. Por quê? Que dá pra você segurar, claro, nesta pega. Dá pra você segurar nesta pega, ó. Usar ela como uma faca normal. Tem essa parte de coreador aqui em cima. E a lâmina de corte, né? Então, muito bacana. Full tag com cabo de madeira. Não é plástico, não. Cabo de madeira. Então, tá vendo? Essas coisas, essas coisas malucas aqui, galera. Você só vai ver aqui no canal Feb do Aço. Não é em outro canal, não. Então, não vacila. Se inscreve no canal Feb do Aço. Claro, né, galera? Por último, essa daqui, ó. Que eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo. Olha que faca legal. Essa faca aqui, galera. Eu ganhei de um inscrito, cara. Ele se chama Caliço. Que, na verdade, é meu amigo, né, cara? Ele acabou virando meu amigo. Então, uma faca muito legal. E, ó. E outra, galera. Troca ideia ali. Lá no... Eu troco ideia com vocês ao vivo. Duvidas, essas coisas. Quem quiser me presentear também, tudo pelo... E, galera, aqui, ó. Faca com bainha em couro. Como vocês viram, é tipo um corino, né? Mas é um couro até que legal. Vem com passador de cinto. E, olha, a lâmina aqui, diferente. Que insano. Isso aqui é insano demais. A lâmina dela, cara, é uma lâmina curva. Você vai ver se são duas, né? Tem essa parte aqui de cima. É espesso, ó. E a outra parte aqui embaixo. Tem uns desenhos aqui, ó. Egípcios. Olha aqui os desenhos. Muito louco. Do outro lado também a mesma coisa. E corta. Ela é afiada. Só que não é pra você dar pancada, tá? Mais uma faca de enfeite. E olha só aqui o cabo, ó. Tem todo esse ornamento aqui. Também é gípsio. E o legal é que ela tem isso aqui, ó. Você puxa, ó. Ela tem um cabo oco. Dá pra você guardar alguma coisa aqui. Escondido, né? E deixar ela de enfeite. Porque essa aqui, galera, é uma faca de enfeite. Não é uma faca pra você dar cacetada, não. É um muito legal. Encaixa aqui, ó. Fica perfeito. Tá aqui, ó. A faca mais insana que você já viu. E muito bem, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou? Não, Batear. Que da hora, mano. Muita faca da gata. É, tá vendo? Então não fica vacilando aí na sua casa. Se inscreve aqui no canal, caramba. É de graça. Você vai gostar. Tem uns conteúdos da hora aqui. Vários vídeos legais. Só que você clicar ali na mais de vídeos. Ou playlist. Você vai vender um monte de coisa. Então se inscreve no canal aí, dá um like, compartilha, ativa o sino. Que eu tenho certeza que você vai curtir aqui o canal Febre do Aço. Não precisa ficar triste que acabou. Vai aparecer aqui, ó, vários cards. É só você clicar em um deles e continuar assistindo o canal Febre do Aço. Beleza? Então deixe no coração. Fica com Deus e, ó. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.